E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista E eu convoco o repórter Cavernoso Boa tarde Cavernoso na tela Boa tarde Bareta Oito corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas Seriam quatro por arma de fogo, dois por acidente de trânsito, dois por enforcamento Três casos chamaram a atenção Primeiro em Capela, Adelso da Silva Aragão, 31 anos de idade Que ele tinha acabado de realizar um assalto a uma agência do Correio lá O pessoal da polícia ia passando, deu ordem para ele parar Ele desde parar atirou na polícia Acabou recebendo um tiro também E um corpo num barreiro na cidade de São Cristóvão As informações que o motoboy foi assassinado a tiros Ele segurou informações também, ele estava passando Quando foi abordado por dois elementos que deram vários tiros No centro, próximo ao mercado, um jovem até o momento não identificado Também foi assassinado a tiros Já na plantonista 78 ocorrências foram registradas nas duas delegacias plantonistas Sendo 12 roubos, 18 furtos e 48 fatos atípicos Segundo informações, dois elementos e uma moto grande vermelha Conseguiram realizar quatro assaltos na noite de ontem Sendo um no bairro industrial, um no Porto Dantas e dois no Marcos Feridões São dois elementos armados com pistolas e agressivos Chegou até a dar coronhadas em um jovem lá no bairro industrial Porque o jovem estava com um celular antigo Em Tobias Barreto, um ponto bradesco também foi assaltado por uma dupla armada Isso no centro da cidade As informações que a dupla estava armada com pistolas Um taxista estava com um passageiro Ele parou para abastecer o veículo ali em frente à rodoviária nova Assim que ele abasteceu, ele foi rendido com um revólver na cabeça O elemento mandou o taxista descer O taxista desceu, graças a Deus ele não fizeram nada com o taxista E o veículo foi abandonado depois no Conjunto Bugio Estou aqui conversando com o pessoal aqui Porque a violência não para Ontem foi, vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Em plena Copacabana Não é só porque aí Copacabana Você não meia, você não meia, você não meia Milópolis Podia ser em qualquer lugar, podia ser aqui Aquilo não pode acontecer Aquilo não pode acontecer Isso quer dizer que os bandidos estão governando esse país A violência não tem um basta Não tem leis As pessoas estão saindo de casa com medo Não tem penitenciária para segurar bandidos Não tem nada